São 70 anos de história, pela Europa e pelo mundo inteiro, e comigo são 15 anos, e hoje tenho o prazer de vos anunciar esta nova parceria. Olá a todos, eu sou o Nuno Riqui, e hoje sejam bem-vindos aqui na NR85 Studios, aqui no meu estúdio, que ainda não tive a oportunidade de fazer um vídeo para apresentar o meu novo espaço desde o início de 2024 para vocês. Sou músico, compositor, produtor também audiovisual, sejam bem-vindos, e hoje tenho o prazer de vos anunciar a minha nova parceria com uma loja de música, que tem feito a alegria de muitos de vocês aí desse lado, uma loja que me tem acompanhado ao longo destes últimos 15 anos, é a loja que eu adquiro mais material musical, tenho o prazer de vos anunciar então a minha nova parceria com a Toman Music, aqui em Portugal, convido-vos já a subscrever o canal, este é o primeiro vídeo de muitos com este conceito, são 70 anos de história, adquiro instrumentos, luzes, tudo que seja material musical na Toman, já desde 2009. E agora vamos passar ali para outra secção, que está ali ao fundo, que é a secção da produção, para vos mostrar um bocadinho todas as promoções que eles estão a fazer no momento agora dos 70 anos. Vou deixar o link aqui em baixo, o link afiliado, para que vocês possam clicar e adquirir os produtos em promoção, com preços especiais, são 70 anos de história, com descontos exclusivos, e não custa nada, é só clicar no link, assim também estão a dar força aqui no canal, para que possa trazer mais conteúdo e mais produtos para vocês aí. Já estou aqui no portátil, vou descobrir com vocês aqui um bocadinho na história da Toman, podemos ver aqui que vem de uma empresa familiar, temos aqui os irmãos Toman, vou-vos deixar aqui o link aqui em baixo, um link sobre a história da Toman, é uma história de superação, de boa gestão, de evolução, e tem passado muita credibilidade e confiança a nós músicos aqui da Europa, e podem ver que aqui ao longo dos anos foram evoluindo. Maior loja de música de sempre, em 2024, e aqui sim em 2024 a Toman faz então os seus 70 anos. Vou descobrir com vocês também aqui algumas promoções que eles têm, é uma loja de confiança, é uma loja de referência em toda a Europa, mesmo aqui em Portugal, muitas lojas se baseiam na Toman, tanto a nível do mercado, como também a nível de preços e a nível de promoções. Posso destacar aqui alguns produtos como a Black Magic 6K Pro para os filmmakers, vou-vos aqui uma câmera da Black Magic a 2.590€, 6K, está a um grande apreço. Vou falar só aqui de uma dúzia de produtos, depois vocês podem ver mais a fundo. Tens aqui uma Taylor, eu tenho uma Taylor, só que a minha é uma 327, mas esta aqui já é muito boa. Está a um grande apreço. Temos aqui o Wireless Go 2, que eu também recomendo. Eu neste momento estou a usar um Wireless Mi. Como vos disse, eu compro na Toman desde 2009. Temos aqui esta mesa de mistura da Soundcraft, a marca disto tudo, está a um bom apreço. Tenho imenso prazer de estar a fazer este vídeo como primeiro vídeo aqui no canal, ainda por cima dos 70 anos, desta loja, que é uma loja de referência da qual eu adquiro produtos, posso-vos dizer, não todas as semanas, mas desde o 2024, tenho adquirido aqui na Toman, semana sim, semana não, produtos. Inclusive estou aqui a montar no estúdio ali atrás um podcast. Tenho vindo a adquirir produtos gradualmente, pouco a pouco, porque o investimento ainda é um instrumento bastante grande. Estou ansioso para te mostrar o podcast a funcionar e podes contar que brevemente aqui no canal vai ser estreado com o pessoal que tu conheces aí desse lado. Fica atento, está bem? Só não se esqueçam de subscrever o canal e já sabem, se quiserem comprar na Toman Music, cliquem no link aqui em baixo e comprem. É isso malta, o vídeo é simples, é a nova parceria Toman Music, espero que possam aproveitar muito. Já sabem, cliquem no link aqui em baixo, dão força ao canal e conto com vocês para um próximo vídeo. Eu sou o Nuno Riqui, fiquem bem!